Trabalho com floresta. Eu tirei a engenharia agropecuária, portanto com a parte animal e com a parte agrícola. Trabalhei pouco tempo nessa área, variei logo para a parte florestal e portanto eu neste momento, já há 10 anos, fiz o mês passado 10 anos, que sou diretor executivo de uma organização de portores florestais em Penela. Esta aqui é a bandarilha, ela não é minha, é da minha irmã, esta é da minha irmã, as minhas estão lá fora a apanhar sol e é uma ligação que se tem com os animais desde pequeno, desde muito pequeno. Acima de tudo espero que esteja muito bom tempo, que eu acho que essa é uma das grandes mais valias da feira, na altura em que é feita. Depois espero que consiga chegar aos 100 mil visitantes e sobretudo, e este é o mais importante, é que corra tudo bem, isto é, que não haja nenhum incidente e que as pessoas saiam torres novas com a imagem que torres novas merece e tem, que é de uma terra que gosta de receber e que recebe bem quem a visita. Tenho participado sempre posso, porque é um gosto que eu tenho imenso, eu tenho dois momentos altos no ano, um é a feira da Golgã e outro é a feira Memórias da História. Há esse denominador comum, a questão dos cavalos, mas não tem a ver com os cavalos, porque a parte dos cavalos é, sei lá, em quatro dias de feira é meia hora, uma hora no máximo. Tem a ver com o facto de ser torres novas e esta atividade que comumente se chama de feira medieval e aqui sendo em torres novas tem esta particularidade que eu tenho vindo a aprender e não me tinha apercebido disso, é que todos os anos é feito com personagens de torres novas, portanto não se for buscar batalhas que não aconteceram aqui ou que foram feitas de outro lado qualquer, é de personagens de cá, que existiram efetivamente e portanto alguns se calhar até poderão ter sido ou terão sido nossos antepassados ou são nossos antepassados. Dá-me gozo pessoal muito grande participar. Aliás, a primeira coisa que eu fiz e eu penso que qualquer pessoa com a minha idade ou na minha geração faz, a primeira coisa que faz é ir à internet pesquisar. Quem é que foi este Mestre António? Não existe rigorosamente nada. A doutora Margarida Teodora também me informou que havia muito pouco sobre esta personagem e explicou-me o porquê, o facto de ele ser judeu e portanto os judeus não eram bem vistos naquela altura e portanto os historiadores também não davam o enfoco que ele eventualmente merecia e portanto daí que há pouco, sabe-se mais sobre os descendentes dele do que propriamente sobre ele. Eu gosto imenso de história, apesar de não ser a minha formação, eu gosto imenso de história. E portanto a questão medieval é uma época que me fascina, não é a que mais me fascina e a questão do início da peste negra e aquela utilização daquelas máscaras, daquelas mesinhas, daqueles pressupostos sempre ligado à questão religiosa e à questão profana é uma, é natural daquele tempo, aquela máscara, daquilo que eu vou sabendo, aquilo tinha, pensava-se, tinha efeito, digamos, assético, isto é, que não deixava que o médico ou o físico se pudesse contaminar com o efeito da peste. Obviamente que aquilo não tem nada a ver, aquilo que dá é um aspecto terrível, aquilo parece mesmo uma pessoa que fosse tratada naquela altura com uma pessoa que se aproximasse dela com aquela máscara, ficava logo curada só de olhar para o físico, não é? E nós temos que nos colocar naquele tempo e naquele tempo havia uma coisa que hoje não há, havia várias, ou melhor, havia uma coisa que hoje nós não temos, que é a tolerância à dor, portanto as pessoas eram muito mais tolerantes à dor que aquilo que nós hoje somos, porque nós hoje temos antibióticos, temos analgésicos, temos um conjunto de químicos ao nosso dispor de fármacos que naquela altura não havia, portanto todas estas situações que nós temos que enquadrar a época tal como ela era, temos que enquadrar que havia 99% da população que vivia no interior nunca tinha visto o mar e morreu sem ver o mar e morreu sem sair da vila onde trabalhar, onde vivia e portanto hoje as coisas não são assim, há 300 anos seria assim, há 400, 500 seria assim, portanto as coisas mudam e é nesse enquadramento que eu me tenho estado a focar para perceber o que é que o mestre António deve fazer enquanto estiver na feira, para além de todos os teitos que vou ter que decorar. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.